Senhoras e senhores, durante a cerimônia de promoção dos policiais militares e bombeiros militares no Castelinho, o primeiro-tenente Ferraz, do 6º Batalhão, que estava sendo promovido, organizou um pedido de casamento surpresa para a namorada, Vanessa Gomes. Após a colocação das platinas nos ombros dos promovidos, o tenente fingiu que estava passando mal e caiu no chão. Momentos depois ele levantou, pegou um buquê e tirou uma aliança do bolso, se ajoelhando e realizando o pedido de casamento. O governador Carlos Brandão observou e pediu que o casal fosse até a frente do palanque. O tenente então pegou o microfone e fez o pedido à amada na frente de todos que estavam presentes. Vamos botar um pouquinho esse momento, só um pedacinho do vídeo, o momento que ele faz o pedido de casamento, né? Foi bem interessante isso aí. Roda! Por Deus que nos apresentou, você só tem um dia de sacrificar como tudo isso aconteceu. Então, diante de todos aqui presentes, a minha família, a tua família, que deve estar durante a família, que a Polícia Militar do Maranhão, o povo de Jesus Militar do Maranhão, eles possam fazer assim. Por Deus, você quer casar com ele? Sim! Sim! Olha, que legal, bota aqui do lado rapidinho. Parabéns ao tenente pela coragem, pela ousadia dessa atitude. Parabéns à dona Vanessa e a gente deseja aqui toda felicidade ao casal. Foi realmente algo muito bacana, porque hoje em dia os valores estão invertidos. Hoje em dia as pessoas já não valorizam, já não dão mais importância a atitudes como essa. Atitudes como essa aqui do tenente, hoje são consideradas cafona, antiquada, né? Hoje em dia as pessoas já olham esse comportamento como algo desprezível, infelizmente. Então, quando a gente vê um homem tendo esse comportamento, essa atitude de vencer, sabe, o protocolo, de trapassar o protocolo de uma cerimônia tão importante e surpreende a mulher da vida dele, então a gente realmente tem que parabenizar e torcer para que o casal seja feliz. Ainda se acredita na instituição chamada família, ainda tem pessoas que querem construir família, ainda tem pessoas que valorizam isso. Parabéns, tenente Ferraz e dona Vanessa, sucesso ao casal. O governador gostou aí do negócio, foi bacana, hein? Legal.